Música Talita, tu tá me escutando? Sim, estou. Tá tudo bem aí pra vocês? Olha, eu vou precisar fazer pelo celular, porque pelo computador não deu muito certo. Viu? Eita, tá certo. Renata, tem problema não, a gente tá aqui já... Apostas. Apostas. Eu não sei se pega ali. Tá aparecendo. Elas não podem descer pra sala, não? Não, já estamos vendo. Vocês estão nos vendo? Renata, agora sim, tá carregando a conexão. Ok, Adriana, a gente consegue ver. Por aqui é mais fácil. Doutora Carol, a sala tá sendo usada pra outras atividades no momento, por isso que a gente tá priorizando as webs remotos. Tá usando muito pra teleassistência, assistência, pra reuniões de gestão, mas elas não estão... Acho que pra elas fica difícil lá em cima, né? Isso. Mas que bom que elas estão conseguindo, né? Mas a gente tá aqui, tá vendo tudo, escutando tudo. Sem enxergar. Não, tô vendo, tô vendo a apresentação, tô vendo o Carol. Carol, tudo bom, Carol? Tudo bom, estou vendo os três, os três anjinhas. Vem cá, Silvana. Até o resto da aula. Vai poder começar agora, Vita. Tá certo. Eu acho que talvez vai começar com vocês fazendo a introdução, se apresentando, e depois aí eu entro. Então, vamos começar. Podemos começar. Adriana, Francisca. Tá bom, mas sim. Como é que vamos? Fica, vai falar, tá? Então, tá ótimo. Boa tarde. Novamente, bem-vindos e bem-vindas às pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, nesse ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Telemeditação. E hoje a gente tem a honra de receber, né, a equipe da Atenção Primária da SES. Claro que é uma equipe que tá sempre caminhando com a gente, mas é muito gratificante poder ter mais outro momento de diálogo com vocês. Então, eu passo para a doutora Francisca, Maria Francisca, que é a superintendente da Atenção Primária, que vai apresentar a equipe. Posteriormente, a gente já segue com um momento de diálogo com a doutora Ana Carolina. Quem tá ao vivo com a gente pode enviar mensagens, comentários, dúvidas via chat, que ao final a gente vai abrir para as discussões, tá bom? Que tenhamos um excelente momento de educação permanente, que a gente possa aproveitar, esclarecer todas as nossas dúvidas. Um abraço. Até mais. Boa tarde, pessoal. Como a Thalita disse, eu sou Francisca, me conheço com o Kika e tô na superintendência da Atenção Primária. Tá aqui comigo a Adriana Valtava, da gerência, né, de expansão e qualificação da Atenção Primária, e Silvana, que é da coordenação da PICS. Hoje nós vamos ter a honra, né, de compartilhar com vocês as dúvidas sobre a ACS com a doutora Ana Carolina Almeida. Seja bem-vinda, Carol. E seja bem-vinda a todos. Como Thalita explicou, no final vocês mandam pro chat e a gente responde, tá bom? Boa sorte, Carol. Podemos começar, Thalita. Pronto, Thalita. Tá, fique à vontade. Se, por favor, Adriana, Francisca, eu acho que a Silvana também tá aí, né, puder, nesse momento, só desligar a camerazinha de vocês, a gente vai deixar só a doutora Carolina, tá bom? Pronto, doutora Ana Carolina. Que bom que chegou esse momento seu. Uma grande parceira do Núcleo de Telesaúde. Obrigada, Thalita. Fique à vontade. É um prazer estar aqui, é uma satisfação, porque a gente vai fazer com essa OL agora, dirigir aos nossos profissionais de saúde e da atenção primária, em especial aos nossos profissionais agentes comunitários de saúde. eu sou a Ana Carolina, mas mais conhecida como Carol, faço parte dessa equipe aí, da superintendente Kika, que acabou de falar. Temos as gerentes, as coordenadoras e esse corpo técnico, que faz a gerente de disposição e qualificação da atenção primária. a gente sabe que é muito importante a atenção primária em saúde, principalmente nesse momento, onde a gente acredita que 80% das pessoas que estarão contaminadas com Covid terão como seu primeiro ponto de entrada no sistema, as unidades básicas de saúde, onde a gente tem as equipes e tem o personagem que é um agente comunitário de saúde, que é a pessoa que fica mais próxima da população e que tem a condição de identificar primeiro do que outros sinais de alerta, como também dar orientações que possam prevenir e minimizar a nossa pandemia. é importante que eles estejam informados e orientados para que a gente prossiga com mais otimitação no nosso trabalho na atenção primária. O objetivo dessa web, então, é a gente documentar, o objetivo dessa web é a gente orientar o papel da ACF, o nosso serviço de atenção primária, no controle da infecção do Covid, a partir da transmissão comunitária no Brasil. Desde março, acho que 11 de março, foi decretado pela ONU a pandemia pelo coronavírus. Pandemia é quando uma patologia, uma doença, se dissemina em vários pontos do globo, em vários continentes, e aí a gente considera isso uma pandemia, um fenômeno de quatro movimentos que estejam envolvendo a doença ao mesmo tempo. O coronavírus, que a gente está ouvindo falar em fevereiro, é uma família de vírus que pode trazer uma infecção respiratória leve, para que a pessoa nem perceba muito, até a síndrome respiratória grave. Nesse momento que nós estamos vivendo, é o que a gente chama de transmissão horizontal, onde a comunidade está transferindo uns para os outros a contaminação, de forma que a gente não fica mais atrás de identificar o vírus, mas a gente trabalha com a síndrome, a síndrome gripal. Esse novo coronavírus, ele foi denominado SARS-CoV-2. Ele é da família do corona e tem esse nome, esse novo de 2019. A transmissão é feita por botícula de saliva, tosse, espirra, catarro. Lembrar que quando a gente espirra, quando a gente tosse, a distância que uma botícula de saliva dessa alcança é grande. Daí toda hora a gente falar em ficar um metro, dois metros de distância entre as pessoas. E o vírus, o coronavírus, tem uma especificidade. Ele é muito pesado. Então, todo mundo está ouvindo falar assim, limpa as superfícies, limpa os objetos. Porque o corona, ele... Da hora que você espira ou que você fala, que a gente está falando, também está jogando saliva, essas botículas vão se depositar nas superfícies e nos objetos. E varia o tempo que ele permanece ativo com o poder de infecção, infectar. Dependendo do material. Ele pode ficar três horas, quatro horas, dias. Então, a gente tem orientado sempre passar um pano com detergente, passar um pano com álcool, passar um pano nas superfícies, que elas podem estar contaminadas. No finimento, no momento, não existe um tratamento para as infecções causadas pelo coronavírus humano. Então, o tratamento vai ser esse que a gente vai falar. é a prevenção. É a gente minimizar tudo que ele pode causar, minimizar o contágio, não só para que a gente possa atender no sistema de saúde melhor, como diminuir o número de pessoas doentes. Essa é a última atualização que a gente tem do estado de Pernambuco em relação ao Brasil e ao mundo. ela é dia 12 de maio, que eu acho sábado. Vejam como a gente está. Já não é mais esses números, porque o Covid é essa peculiaridade, ele é extremamente agressivo na sua questão de disseminação. E a gente acaba de dizer um número, uma hora depois do número já mudou, e como também as informações. Então, isso que a gente vai falar agora, daqui a um tempo, vocês têm que procurar manter atualizado, porque as informações vão chegando. Isso é uma doença este ano de nova, e a gente está aprendendo a trabalhar com ela. Tem o quê? 100 meses que apareceu. Então, todo dia é uma novidade, todo dia a gente aprende alguma coisa para que a gente possa modificar e se manter atualizado. Então, o período de incubação, vocês já ouviram falar, em média de 5 a 6 dias, mas tem pessoas que têm zero dia de contaminação, certo? Então, qualquer pessoa pode se contaminar, e isso pode ocorrer no primeiro dia, e pode ocorrer no sexto dia. Então, a média são 5 a 6 dias, mas pode levar até cada 10 dias para que se manifeste o sintoma. E a questão do potencial de infectabilidade dessa pessoa ainda é muito discutível, porque tem gente com 30 dias positiva ainda exame. Então, essa positividade que está positiva ainda provavelmente poderia estar contaminando. Então, tudo é coisa nova, tudo está se estudando, as coisas vão chegando e a gente vai ouvindo e atualizando o conhecimento. Como eu falei, a gente está trabalhando hoje com o que a gente chama de diagnóstico de sindrome. Então, é a síndrome gripal. A síndrome respiratória aguda, o G é de grave, e S e G é síndrome gripal. Então, uma pessoa hoje que apresenta febre, tosse, espinéia, mialgia, que é dor muscular, fadiga, que é aquela sensação de fraqueza, sintomas respiratórios, muitos espirros, tosse, dor na garganta, é um sintoma muito referido, e sintomas gastrointestinais aconciados, essa pessoa é suspeita de uma, da doença Covid, de ter sido contaminada pelo coronavírus. E o que é que compete ao nosso agente comunitário de saúde, além de tudo que ele já faz? Nós sabemos que a carga do agente de saúde é grande e importante. E como ele tem essa aproximação com a comunidade, ele vivencia, às vezes, com muito sofrimento, o adoecimento da sua comunidade, da sua recroada. Então, um agente de saúde, ele pode orientar a população sobre as medidas de prevenção, e ele tem esse poder de indução, porque ele conhece de perto, sabe a forma de falar, alertar essas pessoas sobre os sinais e sintomas que a saúde está atrás, auxiliar sua equipe que está lá na unidade, para identificar os casos suspeitos, pessoas que não chegam até a unidade, e que ele identificou que tem sinais sim, de sinais gripal. Ele pode fazer a busca ativa, então, casos novos, casos suspeitos, que não chegaram ainda na unidade, e que ele já viu na visita, na rua, no vizinho que falou, alguém está espirando, alguém está tossindo, eu sou fulano que está com febre, ele vai fazer essa busca ativa. Aproveita a oportunidade para orientar sobre a vacina, lembrar que a vacina para gestante e idoso, a vacina do influenza, ela é importante, ela não vai prevenir o coronavírus, mas ela vai prevenir de uma doença grave também nesse grupo, no grupo do idoso, como da criança, como da gestante. Então, a gente vai estar pensando que eles estão atualizados, vai organizar com eles a possibilidade de fazer essa vacina, como é a melhor forma da gente fazer essa vacina, é na unidade, é no domicílio, ele sabe reconhecer isso, ele sabe conversar com esse indivíduo, e conversar com a sua equipe para resolver a situação. O agente comunitário de saúde, que a gente tem que acesse, ele também pode auxiliar na unidade, no atendimento, através do carisma fast-track. Fast-track é um fluxo rápido desenvolvido pelo Ministério, mostrando como a gente pode agilizar essas pessoas que chegam na unidade, de maneira que a gente diminua a aglomeração, que a gente já faça a seleção daquelas pessoas que precisam ir para o médico, que não precisam ir para o médico, que não precisam estar afastados. Então, é o que a gente chama de fluxo de atendimento rápido, e pode auxiliar também as atividades de vacinação. Ele, desde a unidade, ele pode ajudar ao fluxo das pessoas que chegaram ali só para vacinar. Ah, é só vacina? Já está combinado, vai para o seu lugar. É para atendimento médico? O que é que está sentindo? Faz aquela fast-track antes para poder saber encaminhar o paciente e assim diminuir as aglomerações na unidade e aproveitar melhor o trabalho da equipe. Sempre lembrando de a gente priorizar os grupos de risco, que a gente vai ver mais adiante também. Então, o ACS, tanto ele tem um trabalho em campo, a domicílio, como ele pode atuar na UDS, certo? São dois locais de atuação desse profissional. Em qualquer um desses lugares, ele vai sempre se preocupar com seus cuidados individuais, uso de API, manter seu distanciamento seguro, lembrar da higiene das mãos, cuidados ao sair de casa, cuidados ao retornar para casa, porque ele também quer proteger a sua família que ficou em casa enquanto ele tinha que trabalhar. Quais os cuidados que eu devo ter para quando vou sair de casa? Olha, gente, não é fácil você conseguir manter-se toda higienerizada. Sempre vai ter furo, mas a gente sempre tem que pensar que a gente está fazendo melhor. Então, ao sair de casa, você deve evitar presilhas, diademas, fitas, usar o mínimo possível de acessórios, nada de anéis, grupos, sacolas. Se você tem barba, mantenha ela curtinha ou procure removê-la, se for por causa. Coloca uma máscara cirúrgica. Desde abril de setembro, nós temos que sair de máscara, todas as pessoas. E antes disso, já estava orientado em abril ainda, para que todo o profissional de saúde para trabalhar e colocar sua máscara. Pode ser a descartável e pode ser a máscara de pano, que a gente também vai falar um pouquinho dela mais aviando. Se o ACS estiver com sinais de estriado, ele deve procurar sua equipe e seguir a orientação do enfermeiro e ou do médico. Eles saberão dizer se ele deverá ficar em casa, se ele deverá fazer trabalho remoto, o que é que ele pode fazer. Mas ele deve ouvir o seu enfermeiro ou o seu médico para definir a conduta que vão tomar. Não toque no seu rosto sem antes lavar as mãos. Isso é o tempo inteiro. É incrível como a gente coloca a mão no rosto sem sentir. Então procure sempre se controlar para não trabalhar com suas mãos passando no rosto, que ela pode estar contaminada. Ao sair, lembre-se de levar nesse descartável, ou papel toalha, ou papel higiênico. Use, porque não tem como eu não pegar em tal superfície, eu boto o papelzinho, pego no trinco, pego numa sacola e jogo fora. Lembrar que quando você conseguir, você tem que proteger ao seu redor. Então, você pode usá-lo no papel e imediatamente ele será descartado, ou você pode usar a dobra do seu cotovelo para evitar que a descenda sua corra maior e, logo que possível, você fazer a higienização desse cotovelo. Lave e higienize as mãos após tocar em qualquer serviço. Peguei no muro do vizinho, vou lavar minha mão. Abri a porta da minha casa, vou lavar minha mão, certo? E manter a distância de 1 a 2 metros, sempre que possível. Então, eu vou ter um lembrete assim. Pensou, lava as mãos. Isso é fundamental. Já era, né? Antes, a gente tinha que lavar muita mão na área de saúde. E qual EPI eu devo usar para fazer minha visita? O suficiente é a máscara cirúrgica descartável ou de pano. Então, a gente orienta também, que não está aqui, só ficou no outro slide, mas eu vou dizer, que a pessoa use duas roupas. Uma roupa, quem tem bata, bota uma bata por cima. Quem tem jaleco, bota uma jaleco por cima. Quem não tem, bota uma outra blusa por cima. Porque quando você voltar, você vai tirar primeiro essa blusa para poder entrar em casa. Então, ela é uma barreira para não contaminar a roupa que você já está. Lembrar de levar, quando for para visita, o álcool gel. Mas, se você puder lavar a mão com água e sabão, ela vai proteger como álcool gel. Desde que você faça a lavagem de mão correta. Então, botar o álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, também faz a prevenção. Se for possível, colocar a roupa sobreposta, que eu já falei. E é para você poder tirar quando chegar em casa. Enquanto estiver valendo a visita, você está com mais uma barreira de superfície. Se não tiver jeito de você entrar na casa, tiver que entrar na casa, evite pegar em qualquer coisa. Bota os bracinhos cruzados, as mãozinhas juntas para evitar que você toque nas coisas. Se isso não for possível, tocou, lavar as mãos ou passar o álcool. E se tiver que entrar na casa do cidadão ou do usuário, manter a distância segura de nenhum número. O ACS hoje com mais de 60 anos, principalmente se ele tem associado condições crônicas, a equipe deve procurar manter ou no trabalho remoto em casa, ou na unidade fazendo trabalhos longe da população. Então, ele pode atualizar cadastro, ele pode estar fazendo a classificação de risco das famílias, ele pode ser a pessoa para fazer o levantamento de quem está com atraso no seu grupo, né? Da sua micro-área. Atraso de vacina para alertar para que aquele indivíduo precisa ser chamado. Ele pode saber a gestante dele que estão precisando que o cartão de vacina está desatualizado, ou que ela não veio para fazer a consulta no pré-natal. Então, ele tem algumas outras coisas que ele pode fazer sem estar junto do usuário, esses pacientes do grupo de risco, certo? E aquele que apresenta febre ou um citão respiratório vai se dirigir à sua enfermeira ou ao seu médico para que ele possa fazer uma orientação mais específica. Quando você for usar uma máscara cirúrgica, seja ela uma máscara de pano ou uma máscara descartável, você deve sempre procurar colocá-la perto. Geralmente, ela tem uma coisinha para moldar no nariz. Você colocou, força e botou. Desculpa. E colocou. Está pertinho, está ótimo, está. Na hora que você vai tirar, nunca por aqui. Nunca. Vai pegar por trás. Tirou. Lixo, se ela for descartável. Se ela não for descartável, você vai usá-la da mesma forma. Só quando ela está limpa, está lavadinha. Coloquei. E na hora que eu vou tirar, não é por aqui. É por aqui. Como essa é reutilizável, eu tenho que ter um saquinho para jogar ela dentro, enquanto ela não vai para o balde. Se eu estou voltando para casa, ela já vai para o balde com água e sabão para poder já ser higienizada. Certo? Se ela for de tecido, a mesma coisa. A gente vai amarrar, bem amarradinho. E quando for tirar, tira por aqui. Nunca pela frente. Certo? Nunca tirar a máscara pela frente. É onde ela vai estar mais contaminada, o risco maior de contaminação. E quando colocar, ajustar bem. Não sei se entenderam bem quando eu peguei a máscara, mas quando ela colocar, botar ela bem ajustadinha para não ter espaço dentro, vazio, por onde as gotículas possam entrar. A máscara deve ser substituída, tanto a de pano, como a descartada. Sempre que ela estiver úmida ou com sinais de desgaste, né? Rasgou, está suja, você vai tirar e descartar essa máscara. Lembre que a máscara que você vai reutilizar não é para você usar a bolsa. Você tem que ter um saco. Você joga lá dentro e fecha o saco. Até o momento de você fazer a higienização. A lavar ali nas mãos, que a gente vem falando e vai se repetir. Tem aqueles momentos que tem... Muitos vão lembrar outros, então, que a gente bota o sabão, lava, lava, a pontinha dos dedos, a pontinha dos dedos, nosso colar, depois a gente vai para o cunho. E quando vai tirar o sabão, não é assim. A gente tira o sabão assim, debaixo da água, certo? Então, aquela lavadinha de mão que a gente faz assim, aquilo não é lavagem de mão, tá bem? Então, a lavagem de mão deve mudar de 20 segundos e tentar pegar todos os espaços da nossa mão. Então, a gente já... Quando eu devo lavar a mão? Toda hora. Vou pegar no paciente, eu lavo a mão. Peguei no paciente, eu lavo a mão. Vou realizar um procedimento, eu lavo a mão. Tem risco de exposição de fluidos, eu lavo a mão. Então, aqui eu fiz uma observação, se de repente o ACS está dentro da unidade de saúde e ele vai dar uma ajuda a um idoso que está vomitando ou que está sujo, de sangue ou de qualquer outra secreção, ele já deve botar uma luva para pegar nesse indivíduo. E essa luva acabou de pegar, ela deve ser retirada. E tem que ter o cuidado de retirar a luva, certo? Aqui eu não vou poder fazer porque você tem que tirar a luva sem tocar na luva por fora. A luva tem que ser colocada e tirada protegendo você. A gente tem que proteger muito nossos profissionais de saúde, porque o adoecimento na retirada do CPI também existe e é grande a contaminação. Pegou nas paredes, pegou em corrimão, chegou em superfície muito próxima do paciente, lava suas mãos, certo? Vai tirar a luva, lava a mão de luva. Depois tirou a luva, lava a mão novamente. Então, vocês veem que lavar a mão é uma coisa que a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. E o que eu quero fazer para a comunidade? A primeira coisa para a comunidade é fique em casa. Essa é a melhor forma de a gente controlar essa situação ou minimizar os danos dessa situação. A mesma coisa que você está fazendo em lavar as mãos, você vai orientar a família, vai orientar a comunidade. Gente, lava a mão, água e sabão resolve. Não precisa estar comprando álcool gel, você está em casa, lava a mão, certo? Se tiver contato com uma pessoa doente, mais ainda necessidade. Utilizar a lente descartável, quem tem? Mas se você está em casa e precisa lavar o nariz, ripar o nariz ou alguma coisa, você vai no banheiro, vai na pia com água e sabão e lava-se na lente. Não precisa ser descartável, porque a gente sabe que tudo isso é custo. Mas se você usar o descartável, você tem que lembrar que ele não é reutilizado. Usou lixo. Um lixo onde outra pessoa não tenha que pegar no papel que você jogou fora para colocar de fato no lixo. Ah, jogou no lixo, caiu do lado de fora. Pô, você não pode deixar lá. A pessoa que vai limpar, alguém vai pegar aquele papel e ele pode estar contaminado. Então, é evitar colocar o lixo sem estar no lixo, né? Vai orientar a comunidade para proteger quando for espirrar o tossir. Vai comunicar a comunidade que ela deve evitar tocar em olho, tocar em nariz, tocar em boca. Tem sempre que lavar as mãos para fazer isso. O material de uso pessoal está sendo preconizado, principalmente se alguém está com alguma sintomatologia, ele ficar separado. Seu copo, seu talher, seu prato. Mas é principalmente para quem tem sintomatologia. Manter os ambientes bem ventilados. Isso significa dizer quem tem ar-condicionado. Evitar usar o dedo possível. Manter a ventilação natural com as janelas e portas abertas. Evitar contato com pessoas que tenham sinais e sintomas da doença. Se você está sabendo que aquela pessoa tem pele, está tossindo, está espirrando, você deve evitar contato com essa pessoa. E manter o distanciamento seguro e, claro, na hora de manter, também evitar as aglomerações. As aglomerações, não só o coronavírus com outras doenças, ela pode transmitir. Bom, e se a pessoa, eu encontro uma pessoa com sinais de sinais respiratórios, do meu conhecimento? Essa pessoa tem que se manter isolada. Existe uma diferença entre isolamento, porque está doente, quarentena e isolamento social. O isolamento social é esse que nos tem um perigo. Fique em casa, todo mundo, para evitar aglomeração, para evitar contato e disseminar a doença. Quarentena é quando eu venho de um canto ou tive contato com alguém com sintoma e eu preciso ficar separada até passar no mínimo 14 dias para ver se eu não apresento a doença. E isolamento é quando eu tenho sinais de paz. O isolamento é mais severo. Essa pessoa tem que ficar em um ambiente onde ela não circula dentro de casa. Se ela vai circular, ela deve usar uma máscara. É uma pessoa que a comida deve ser levada para ela de preferência, que ela não venha buscar. Então, isso é isolamento. Ele é mais severo, vamos dizer assim, né? Porque para proteger o resto da família, essa pessoa precisa ficar separada. Realmente separada. Nossos grupos de risco até o momento. Pessoas acima de 60 anos, especialmente se ela tem uma comorbidade. Então, tem mais de 60 diabetes, tem mais de 60 hipertensos, renal crônico, tem um enfisema, pessoa que sofre algum problema respiratório, é um asmático importante. Essas pessoas que têm mais de 60 anos, mais agregado nesses fatores, elas são no grupo de risco e devem ser muito bem olhadas. As novas gestantes e poésias estão sendo colocadas no grupo de risco, porque elas fazem parte do grupo de risco. Então, se elas têm algum sinal de febre, de falta de ar, elas devem ser vistas pelo médico. Crianças menores de 5 anos, porque tem se mostrado que as crianças menores de 5 anos, quando apresentam a tomatologia, elas também são de risco com a síndrome gripal, elas precisam ser vistas por um profissional de saúde, médico ou enfermeira, para dar uma avaliação melhor se essa criança precisa ir para o hospital ou se ela pode ser mantida em casa com os cuidados domésticos. Devemos também visitar aqueles que chegam relato, como eu falei. Alguém disse que fulano está com febre. Alguém falou que fulano está com diarreia. Agora tem outra questão do paladar, né? Perdeu o olfato, perdeu o paladar. Então, são sinais que estão sendo agregados ao já conhecido da gente. Fulano está desorientado, um senhorzinho está desorientado. Não tem outro motivo ele está desorientado. Isso é um sinal que a gente tem de alerta para nós também. Então, quais os sinais mais importantes? Como eu já falei, quando você for visitar, o que é que eu pergunto? O que é que eu procuro saber? Porque você vai dar prioridade às visitas a esses grupos de risco que a gente falou, tá? Então, febre, tórax, dispineia. Às vezes, que é a falta de ar, né? Às vezes o paciente não diz que está com falta de ar. Ele diz que está com uma pressão no tórax. Tem uma coisa me comprimindo o meu tórax. Isso é uma forma de dizer que está com falta de ar. dor muscular, que a gente chama mialgia. Padiga, a cabeça cansada, desanimada. Sem motivo, sem outro motivo, claro, né? Espirro, tosse, dor de garganta. Muitos que têm menos frequentes, mas têm. A gente tem mais frequentes do que a Europa mostrou. Os casos de diarreia, a gente tem um sintoma mais comum aqui, para nós, no Norte do Pernambuco. Desorientação, sinal de gravidade. Se você tem um senhorzinho desorientado, sem outra causa aparente, você tem que ir atrás de identificar se o problema dele não é o coronavírus. Então, pessoas com 60 anos ou mais com sinais, como já disse, respiratórios, devem ter contato com o médico na avaliação do médico. Criança menor de 5 anos também deve ter contato com o médico. E aqui a gente coloca, se o município tem um fluxo próprio para a criança, tudo bem. Se não, nosso médico da saúde da família vai fazer essa primeira avaliação. Se eu estou com um idoso, o que é que eu devo reforçar com um idoso? Porque tem aquele tudo geral que a gente já diz para todo mundo. O idoso, mais ainda, tem que ficar em casa. Ele tem que entender que o risco dele de óbito é maior. Ele agrava mais facilmente. A gente teve uma web com a doutora Carla Núria falando sobre a questão do idoso, do coronavírus. Por que é que eles agravam? E ela lembrou a gente. Logicamente, o idoso, ele está mais... Não é deprimido, ele está envelhecido. Como também a caixa torácica, a musculatura, ela não responde mais com a mesma diversidade, com a mesma fortaleza de um jovem. Então, são todos fatores que agregam a essa comorbidade e agregam o quadro clínico desses pacientes serem mais graves. Então, o idoso, o que está sentindo disso? Ele não é mais menino e ele vai se comportar de uma forma diferente quanto à doença. A criança que está em isolamento com esse idoso desde o início pode permanecer no isolamento e não tem problema, certo? do isolamento social. Mas criança que está em outro lugar não deve vir fazer visita ao vovô, à vovó, ao vizinho, porque as crianças podem ser assintomáticas. E elas sendo assintomáticas, elas podem transmitir a doença sem a gente saber. E aí o gozinho pode ser acometido do Covid e agravar uma coisa que a gente pode evitar. também para o idoso, você tem que checar com ele como é que foi a vacina, se ele fez ou não fez, se o cartão dele está atualizado. Se não está, é você que pode fazer ontem com a unidade de saúde para programar uma vacinação, ou a domicílio, ou no posto. Se é no posto, vamos combinar no posto. O posto que eu digo é umidade básica de saúde. Vamos combinar com a equipe. Qual é o melhor horário? Qual é o melhor momento? Como é que a gente vai combinar para esses usuários virem se vacinar? A gente vai combinar FCS, ACS? Segunda-feira eu vou mandar os meus, de tarde vai mandar os teus, para que esse pessoal não venha tudo de uma vez para fazer a vacina. orientar eles ao não compartilhamento de material individual, fora de banho, prato, copo, protejam os idosos para que eles possam, junto com a capacidade que eles já têm, natural, e os cuidados que a gente está dando, eles possam se defender de igual para igual contra o coronavírus. A ventilação natural, dizia aí cada janela, é muito comum os idosos terem muito frio e fecharem tudo. Então, você pedir, vô, tem que abrir a janela, tem que deixar... Eu digo, vô, mas não precisa ser vô, porque eu sou idosa também, né? Então, infelizmente eu sou avó ainda, mas eu sou idosa e a gente tem que lembrar de manter arejados os ambientes que a gente está. Uma coisa muito bem lembrada é o que a gente chamou de saúde em dia. A medicação que o idoso toma, ele deve manter. Não é para parar de tomar medicação da pressão, da diabetes, da questão de diuretis, não, ele vai manter. Tentar beber mais água, mesmo que está em paradinha, não tem menos sede, mas tem que estar lembrado de beber mais água. Fazer alguma atividade física, isso o mais jovem pode ajudar. Não precisa ser na rua não, viu? É atividade física em casa mesmo. Ajuda alguma... qualquer forma, varrer a casa, pegar uma coisa, dar caminhada na sala, arroviar, contanto que ele se mexa. Se ele faz uma rotina dentro de casa, ele vai ter um isolamento mais tranquilo, menos doído para a saúde mental do idoso e qualquer pessoa, né? Então, procurar dentro de casa atividades, e não só aquela telinha da televisão, mas que a gente gaste energia para fazer as coisas para que a gente possa se sentir melhor. Para as nossas coéperas, é bem interessante, porque até o momento não foi identificado o vírus no leite materno. Então, a amamentação deve permanecer. Se a mãe está doente, está com os finais, ela vai usar a máscara dela, vai lavar as mãos antes de pegar do bebê, vai lavar as mãos depois de pegar, vai manter também essa distância de um metro, dois metros do bebê, mas ela não precisa deixar de amamentar pelo coronavírus. Ela pode deixar, se ela tiver com um quadro clínico mais intenso, onde ela não se sinta disposta a amamentar. Mas o coronavírus não foi identificado com nenhum leite materno, não se viu ainda contaminação vertical, né? De mãe para bebê. Os cuidados são sempre do toque. Ao nascer para não toque. A gente contaminada é contaminar o bebê, mas não como a gente vê em outras patologias. como foi na zika, onde o vírus causou aquele mal a muitos bebês. Então, manter a amamentação, proteger com máscara na hora que está amamentando, porque ela pode estar contaminada, ela pode não saber, mas depois da quarentena que ela está em casa, depois do isolamento social, de mais de 14 dias que ela está em casa, lembrar aquela puerba, ela veio do hospital. Então, ela tem pelo menos 14, a quem diga 28 dias, usar máscara todas as vezes que for pegar nesse bebê. Depois disso, não aparecendo em uma clínica, nenhum sintoma, ela não vai precisar ficar usando máscara para amamentar. mesmo depois desse período, ela vai continuar a lavar as mãos antes de pegar no bebê, lavar as mãos depois, em paz de perfis ao redor do bebê, mesmo que ela não tenha aparecido com nenhum sintoma. E falando na puerba, nós vamos nos lembrar da gestante, das jovens, e aí a gente quer lembrar aqui que neste momento é uma coisa, é uma sugestão que nós funcionários de saúde estamos dando por zelo que evitem engravidar neste momento. Nós não temos ainda nenhuma evidência que esse vírus possa ou não possa fazer mal ao pé. Então, a gente está dizendo aqui a vocês que todos os contraceptivos estão liberados pela Organização Mundial de Saúde. Não há contraindicação de você usar seu controle, seu vírus, sua camisinha. O contato, a transmissão é pelo beijo, certo? Pelo contato físico. Então, você deve manter um parceiro, o parceiro que está em isolamento com você, porque senão você pode se contaminar pelo beijo, pelo toque, mas a gente não detectou ainda no seme, nem no fluido vaginal, a transmissão para contaminação do vírus. Então, a gente pensou que talvez fosse interessante, já que o ACS está tão próximo da comunidade, que ele estivesse disponível para ele ofertar nas visitas que ele achar conveniente ou comunicar quando fosse visitar mulheres em idade férmica, em idade sexualmente ativa, que ele pode trazer os contraceptivos que ela estiver precisando. Então, ele vai ter a lista, o nome daquela pessoa, se é uma camisinha feminina, masculina, se é um comprimido, se não é as coisas não concepcionais. E aí, ele pode ser uma pessoa entregue na casa, neste momento de pandemia, ele possa entregar, ajudar essa distribuição para que essas pessoas não tenham que ir à unidade de saúde para pegar a medicação, para pegar a camisinha, para pegar os comprimidos. E acalmar também aqueles que estão algum dia para vencer, vencendo, de que não tem urgência, mesmo que o dia tenha vencido, ela pode ficar tranquila e aguardar, porque existe uma segurança muito grande do dia após o vencimento. Então, quando terminar essa pandemia, quando a gente passar nesse momento crítico do isolamento, ela vai se programar e vai trocar o dia dela. Então, para a população em geral, que eu já falei, né? Reforçar a orientação possível de pal, falar do isolamento e ajudar no monitoramento dos pacientes, foram identificados. Por exemplo, você identificou um paciente com síndrome gripal, ele foi na unidade e agora vai fazer o monitoramento. O que é o monitoramento? O médico vai dizer, enfermeiro. Então, ele precisa saber como esse cidadão está, porque se ele agravar, a conduta pode mudar também. Mas, em princípio, ele começa o tratamento em casa, no seu isolamento, como a gente falou, a maioria dos casos serão restriados aparentemente, não tenho essa palavra restriado não, a maioria dos casos serão casos leves, mas nós não sabemos quando um caso leve vai agravar. Então, a gente começa a manter esse nível em casa, mas monitorando, porque se ele apresenta um sinal de alerta, falta de ar, afeto no passo, a dor torácica, a dor da garganta, esse paciente vai ser reavaliado e vai definir a conduta dele, certo? Então, monitoramento é fundamental para os pacientes que estão sendo mantidos em domicílio. Quando você terminou seu trabalho domiciliar, você vai voltar para casa, a gente costuma dizer assim, você vai ter o seu cantinho da higiene do coronavírus, certo? Então, é importante você encontrar um local na sua casa, no terraço, noitão, no hospital, atrás de casa, onde você achar mais conveniente, onde ali, você vai deixar o sapato que você for para trabalhar, esse sapato, você não entra com ele em casa, ele já fica lá, onde você vai ter o álcool para passar, se você sair com a sacolinha, você passar na sacolinha, onde você vai deixar qualquer objeto que você não vai usar em casa, é material de trabalho que você não vai precisar, eles vão ficar ali. e quando você passar o pé para dentro de casa, você já vai botar o pé num sapato de casa, ou jogar alto no chão, pega os pernos alto e vai a pé descalça, se você quer andar, ficar descalça. mas o que você sair para trabalhar, vai ficar de lá fora. Aquela bata que eu disse, bota por cima, essa bata, você vai tirar ela, tentando tirar, pode até chegar aí, deixa não ter problema, e essa bata vai, não só a bata, uma roupa que vai estar, mas que vai ser em seguida, ela vai direto ou para um balde com água e sabão, ou para a sua máquina, se você não vai lavar ela naquele momento, e não tem um balde com água e sabão, a camiseta é um pouquinho ou alvejante, você já bota ela dentro de um saco plástico e fecha, enquanto você vai se programar para fazer a lavagem. E quando for fazer a lavagem, lembrar de virar o saco, e não botar a mão e tirar a roupa que você usou no seu trabalho. Então, você vai tirar tudo, todas as roupas, ou você pode tirar na área de serviço ou na área do cantinho da higienização, deixar lá, limpa um pouco o picol de bolsa, de carteira, se o celular cuidar para não estragar, e vai direto tomar banho. Lembrar que as áreas que estavam expostas, os braços, as pernas, devem ser o rosto, os cabelos. Não adianta você lavar o rosto e os braços e deixar o cabelo muito bem. Tem que lavar o cabelo. Você saiu para trabalhar quando faltava lavar o cabelo. Então, isso é para que você tente minimizar a contaminação para dentro de sua casa. Então, esse cantinho, ele é muito importante que você organize ele para que você possa entrar em casa o mais higienizado possível. Ainda, voltando ao celular, eu já falei, se você usa óbito, ele deve ser lavado do salão, se tiver óbito passa também. Toda embalagem que você trouxe fora de casa, você vai ter que higienizar. Uma forma que a gente tem feito que facilita você ter aquele sprayzinho que usou de detergente que ficou vazio, você bota álcool dentro ou bota uma solução de água sanitária como está aí, um litro para 20 ml de preferência água sanitária e aí você borrita e começa a sacola de tominha e deixa lá um pouquinho elas, certo? Uns 15 minutos antes que você guardar. E lembrar que depois que você fez tudo isso, você vai lavar sua irmão para que você não contamine outras coisas. E se você está na UBS, como pode ajudar? Gente, vocês na UBS podem ajudar muito no nosso encontro para a saúde. Se a UBS se organizar com o seu corpo ali dentro, ele pode ser uma pessoa de muita ajuda. Esse tipo de aglomeração que a gente está vendo aí nesse slide, a gente não deve deixar acontecer. e eles podem ser, eles estão na área onde eles podem orientar, ó, vão tal dia ou não vão tal dia ou tal horário é melhor ou tal horário não é. Como quando eles estão lá dentro, eles podem acolher esses usuários, certo? Separar o grupo de que tem somatologia respiratória que não tem, separar o grupo que é de risco que não é de risco, evitar aglomeração e ordenar esse encaminhamento junto com a recepção. Então, chegou, tem a barreira, o acesso está ali, ele identifica que é grupo de risco, identifica que tem processo respiratório, ele já tem que ter acordado com a equipe, isso é um trabalho junto da equipe, sentar, conversar e dizer, ó, os pacientes, acho que os usuários chegaram dessa forma vão caminhar por aqui, os pacientes chegaram dessa forma vão caminhar por aqui. Ter isso por escrito, não adianta só dizer, tem que ter o escrito, tá lá o fluxozinho, pode ser até desenhado, chegou, tem que estar respiratório, manda para aquela porta, não tem, manda para aquela. Então, tem que estar muito claro para quem está trabalhando e quem chega, esse fluxo, e esse fluxo se faz sentando todos que participam da equipe e definindo qual é a melhor forma de vocês atenderem a comunidade de vocês. Além disso, o acesso pode estar com a população educativa, ele pode estar ali orientando, olha, a gente não deve botar a mão no rosto porque a nossa mão contamina, a gente não deve pegar nas coisas porque o vírus se deposita nela e fica um tempão ali contaminando as pessoas. A gente não deve ir para o hospital, hoje eu estava vendo a televisão da minha reclamação porque vai para a UPA e não é atendido, mas as pessoas que reclamaram aparentemente são pessoas que deveriam ter também ouvido com a sua unidade básica. como elas sabem que às vezes a unidade básica não dá a resposta que eles querem que ela dê, então vai direto para a UPA e termina não sendo atendido porque os casos são muitos e são graves. Então, vai ser atendido primeiro, infelizmente, o caso mais grave. caso quando você for atender aquela pessoa, fez o acolhimento, se ela tivesse mais respiratório, você deve fornecer, se não estiver de máscara, porque todo mundo já deveria estar, você vai fornecer uma máscara cirúrgica. Não vai ser de pâncer e não tem que pagar. Se tiver a máscara, vai fornecer uma máscara cirúrgica e não vai colocar, você vai orientar como é que ele coloca, não é você que vai colocar, porque a proximidade é muito grande. E imediatamente, colocou, manda ele higienizar as mãos e orienta para não pegar no rosto, não tocar em superfície e aí você vai fazer o questionário, que eu acho que vem assim a orientação, vai fazer, usar o formulário do Fast Track, que está lá no final da apresentação, tem todos os links, você vai lá e pega, e aí você vai utilizar ele para você agilizar esse atendimento, para você conseguir organizar essas pessoas que estão na unidade. Você deve usar máscara cirúrgica, que é o nosso papel, a ACS, dentro da unidade o tempo inteiro lavando suas mãos com água de sabão ou com água de santo álcool e mantendo apertado as perfeites. você pode orientar também aos serviços gerais, a pessoa que ajuda na limpeza, explicar a ela porque ela tem que limpar com mais frequência, explicar a ela porque às vezes você vai pedir a ela o pano para você passar e limpar rapidamente o que está ali perto, para que ela entenda o valor e a importância daquele serviço que ela está fazendo, de higienizar os espaços várias vezes, mesmo que ela olhando não veja sujeira. Ela olha e está tudo limpo, mas ela precisa entender porque a gente está vendo que não é o que está ali. Muita coisa que está ali a gente não consegue ver com nossos olhos. Então, ela precisa entender isso para que ela possa fazer. O paciente, aí eu já falei, o paciente com sinais de síndrome respiratória deve ter a máscara, lavar a mão e já ser retirado para o local onde ele vai ser atendido na próxima etapa. Isso ainda atuando no ABS, ele faz o acolhimento, faz o questionário, identificou, ele manda para a próxima, de acordo com o fluxo que a unidade definiu, em que sala aquele paciente será atendido. Ele tem que ser rapidamente separado das outras pessoas. Lembrar que a questão da desalimentação é uma coisa importante e que às vezes a pessoa pode chegar lá dizendo que está só sem... aqui não aparece, está vendo nos sinais, perdi o meu olfato, não estou sendo mais cheio de nada, não sinto gosto de nada. Mas outra coisa não, só se faz isso, senti um pouco de moleza. Então, lembre-se que isso pode ser uma forma mais leve do coronavírus. Sim, uma coisa que eu falei agora e me lembrei. Lembrar que o SARS, aquele que agendeu no coronavírus, SARS-19, ele é o agente etiológico. A doença é o Covid-19. Ele causa o Covid-19. A gente não fica fazendo essa mistura o tempo todo, fala na doença, fala no agente etiológico e não define as coisas. Lembra do fluxo que eu falei do fluxo Fast Track? É isso aqui. Olha aqui, agente comunitário de saúde ou recepcionista, atendendo, bota o nome, data, idade, sete, telefone. Fez o cabeçalho lá, né? Se tiver cartão do SUS, coloque. Se não tiver CPF, coloque. Não precisa ficar barrando ninguém se faltar alguma coisa dessas, gente. O importante nesse momento é eu saber se essa pessoa tem sinais desse número de pau, se eu devo separar ela ou não. O que é que eu tenho que fazer para proteger ela e as outras pessoas e se proteger também? Aí você pergunta, o que foi que houve? O que o senhor vê aqui? Aí ele pode dizer, meu dedo está doendo, o pé? Ok. Não tem nenhum sintoma respiratório? Não. Vai ser atendido lá, conforme o fluxo que vocês definiram. Vim porque estou expirando muito. Aí você faz as perguntas. O senhor está assim? Tem febre no garganta? Tem desconforto? Lembra do que eu falei? Se não está aí desorientado? Se não estou aí com o peso do paladar? Se tem diarreia? Que aqui ainda não tinha esses sinais tão evidentes. Tá certo? Então, ele vai dizer sim. Se sim, vocês já definiram dentro da equipe e que esses pacientes são sim, imediatamente serão afastados do grupo e irão para a sala onde deverá ser atendida a pessoa suspeita de COVID. Tá certo? E não esquecer de fornecer a máscara a essa pessoa e orientar como ela deve colocar e levar e mandar ela lavar as mãos imediatamente. Porque senão ela vai sair contaminando tudo dentro da unidade. Esses aqui foram os cards realizados por nós, pela Saúde. Tudo é feito em parceria, tá? Tudo procura se fazer em equipe. é todo mundo dando as mãos, um ajudando ao outro e a gente vai terminando. Então, esses cards estão disponíveis e são interessantes. Você vai ver que aqui, ele diz assim, usar a máscara ao visitar pessoas. Isso aqui já mudou, né? A gente já sabe que botou o pé na saída de casa por extrema necessidade, porque não é para sair de casa, você vai colocar a máscara, certo? Então, todo mundo de máscara estiver fora de casa. Esse aqui, o agente comunitário e as orientações que ele deve dar. Veja o que ela fez. Encostou a mão na máscara pela frente. Não pode. Não pode. É melhor ela tossir assim, ó. E para de máscara, não é que seja barreira? Barreira é a máscara. O que vai acontecer é que ela vai ter que trocar essa máscara com uma sequência, se ela está tossida ou se ela está espirrando. Mas se ela faz isso, ela toca exatamente numa área de muita contaminação do... pelo coronavírus. Aqui, um alerta para os cuidados dentro de casa, né? Que mesmo em casa você tem que lavar muitas mãos, procure não usar nenhum acessório, tire o que puder, manter aberto. se você tem um animalzinho, aquém, quando chegar tem que limpar um pouco as patinhas dele. Uma coisa que tem sido feita, ele pega, quem quer, tá sapatinho no animal, ou colocar, obrigar ele a passar por um superfície que esteja com seu detergente lá, ou com seu álcool, porque ele naturalmente vai ter que passar por cima e vai impregnar com o álcool e matar, minimizar o vício pelo menos, né? Não toque no rosto, evite aglomeração, sempre possível limpe tudo, não compartilhe objetos pessoais e limpar sempre as embalagens quando chegam na rua. Na mão de obra, viu? Independente, já estou terminando, já estamos terminando, está abrindo para a gente conversar sobre alguma questão que apareça. eu sou católica, sou cristã, e gostaria de deixar uma mensagem, independente do seu credo, independente do que você quer, eu acho que é um momento de muita força humana, onde as pessoas têm que darem as mãos, se juntarem, se fortalecerem, se ampararem, e aí eu tenho essa mensagem da vida que eu achei muito, assim, muito boa para o momento que a gente está vivendo e com quem a gente está falando, que é profissional de saúde. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Muito obrigada. Agora eu tenho aqui o site que eu falei para vocês, tá certo? Vocês podem entrar e manter as atualizadas. E eu não sei, Thalita, se a gente vai poder passar aquele filmezinho. Consegue? Sim. Sim, doutora Ana Carolina. Renata... Renata está nos ouvindo? Ela vai... Eu acabei um pouquinho, ele é disponível. Sim, só um minuto. Pronto, tranquilo. Renata vai projetar o vídeo. Enquanto isso, eu vou... Só comentando algumas coisas que a doutora Ana Carolina trouxe para a gente em relação a esses cards. Eles foram elaborados em articulação com atenção primária e o Núcleo de Telesaúde. E vocês podem fazer download desses cards, podem baixar esses cards no portal do Núcleo de Telesaúde, na página específica do coronavírus. Eu coloquei aqui no chat, telesaude.pe.gov.br barra Corona. Quando você abre o portal, tem uma imagem logo na frente específica do coronavírus. E quando você abre essa imagem, você vai rolando a página e tem um link específico para profissionais de saúde. E esses cards estão neste link. Vocês podem baixar, podem utilizar. Foram elaborados com muito carinho, pensando no trabalho que vocês realizam, que com certeza é um trabalho que faz toda a diferença no nosso SUS, no serviço de saúde, né? O trabalho do agente comunitário de saúde. Então, Renata vai projetar o vídeo. Tem pergunta depois que a gente vai passar para a doutora Carol. Pronto. Essa sobende fazenda. isée por 12 minutos ? ? Então, é bem um resumo que a gente precisa fazer para prevenir, né? Não achei que valeu a pena. Então, a discussão, então. Excelente! E esse vídeo também a gente colocou os links no nosso portal que leva para a página do Ministério da Saúde, tá bom? Antes de ler perguntas, comentários que eu recebi aqui, eu convido a Adriana... Ah, ela já está aqui, voltando. Que a gente combinou aqui que agora, nesse momento de discussão, de diálogo, a gente tem tanto a doutora Ana Carolina, que trouxe todas essas informações para a gente, e a equipe técnica da SES, né, da Atenção Primária, porque o trabalho do Núcleo de Telesaúde tem sido um... A gente tem caminhado junto com as equipes técnicas, né? Então, sempre nessas webs a gente tem a participação de representantes das equipes técnicas da SES. Posso começar as perguntas? Adriana, como você acha melhor? Pronto! Oi? Deixa eu fazer um registro aqui, que está também participando com a gente, a doutora Letícia Katz, que é da... Katz, que é da Gerência de Saúde da Mulher, certo? Ela contribuiu com alguns slides referentes às orientações da questão da saúde reprodutiva, então, desde já agradecendo a ela a contribuição, que ela está aqui com a gente também. Renata, se puder, nos ajuda para abrir... Vai abrir a câmera, né, de doutora Letícia, que ela também tem uma mensagem para passar para a gente, né? Isso, Adriana? Isso, isso... Aí, por exemplo, o microfone e a câmera, tá? Ela já está como moderadora. Ela já está como moderadora, né? Isso... Gente, eu vou... No momento, eu não vou abrir a minha câmera, só no finalzinho, no finalzinho mesmo, porque a gente vai deixar focado na equipe técnica. Doutora Letícia, fique à vontade para abrir sua câmera, abrir seu áudio, que, com certeza, é muito bem-vinda aqui nesse ambiente. Na verdade, é uma honra tê-la aqui, né? Doutora Letícia, gente, é a gerente de saúde da mulher, da Secretaria Estadual de Saúde. Com certeza, vocês já ouviram falar em doutora Letícia Kattis. Então, eu vou começar com os comentários, tá bom? Enquanto ela acessa. Vou começar com o que o Alan Carlos enviou para a gente. Ele pergunta... Em relação ao afastamento dos ACS, que fazem parte do grupo de risco. Qual a orientação? Pois temos em nosso município um número considerável de ACS que faz parte desse grupo de risco. Por exemplo, temos idosos, gestantes, pessoas com hipertensão, diabetes. Nesse caso, as visitas serão prejudicadas se liberarmos ou afastarmos todos? A orientação que a gente tem é igual para toda a população acima de 60 anos. Se nós temos um profissional acima de 60 anos, principalmente com comorbidade, ele poderá auxiliar, sim, a unidade de saúde e não poderá fazer visita domiciliar. Uma coisa que eu não disse, me lembrei que vou reforçar, é que a visita domiciliar é na frente, de lado ou atrás da casa. Entrar só em último caso, certo? As visitas devem ser peridomiciliar nesse momento. Então, o nosso ACS, se estiver com mais de 60 anos, se tiver uma comorbidade importante, se ele não tem condição de trabalhar, ele não vai trabalhar, mas se é pelo fato do coronavírus, a gente pode fazer um trabalho remoto. Ele pode auxiliar, como eu disse, ele não deve trabalhar com a população em geral, certo? Ele não deve trabalhar naquele local onde está o paciente, mas ele pode colaborar, sim, fazendo trabalho remoto. Ele pode estar, independente da situação, fazendo monitoramento, por exemplo, das pessoas que estão em casa pelo telefone. Então, olha aqui a lista. Esse pessoal, a gente tem que ver todo dia, tem que saber como essas pessoas estão. Ele pode ser aquela pessoa que vai fazer os telefonemas. e assim, se ela está melhor, não está melhor, vai procurar e passar esse relatório para aqui. Ele pode ser aquela pessoa de fazer o levantamento do arquivo para saber quais são os idosos que estão com a vacina atrasada. A gestante, ela não é de risco para o coronavírus. A gestante, ela é para o H1N1 que tem vacina. Então, até onde eu tenho conhecimento, o fato de estar gestante não coloca ela no grupo de risco para o coronavírus, está certo? Ela vai ter o risco natural que ela já tem, mas ela não vai ter por conta disso. Então, é o bom senso da equipe, é a colaboração da equipe e do profissional dizendo, eu não posso, por exemplo, eu estou remota, mas eu me faço um esforço para me manter dentro do meu trabalho. Eu estou sempre buscando que é que eu, em casa, posso colaborar com as pessoas que não são de grupo de risco. Então, é uma coisa da equipe. Porém, a gente deve proteger, sim, o ACF, que tem mais de 60 e que tem comorbidade. A gestante, se vai visitar aí, ela pode falar, mas a gestante, pelo fato de ser coronavírus, está a gestante, não faz ela grupo de risco para coronavírus. Certo, obrigada, doutora Carolina. A equipe técnica, sempre que precisar falar, pode dizer, está certo? Que a gente vai abrindo. Acho que eu vou continuando as perguntas, não é isso? Pronto. Ok. Não é difícil não comentar nada não, não é? Letícia? Doutora Letícia, acredito que ela vai abrir aqui a câmera dela, né? Eu não sei se Adriana ou a Maria Francisca conseguem falar com ela. que eu abri a câmera dela. Ela é a gerente da saúde da mulher e é bom a gente lembrar que na telesaúde todas as webs ficam gravadas, então, já teve a web da saúde da mulher, já teve a web de gestante, de idoso, e a pessoa de saúde mental, ou de anemia e falso como que foi excelente, então, as pessoas podem entrar na telesaúde para rever essas webs e tirar algumas dúvidas lá também. Excelente, doutora Carol. Vou passar outra pergunta, mas preciso dizer que tem muitos parabéns para vocês, está certo? Então, aí eu estendo para a equipe da atenção primária, para a Adriana, para a Francisca, para a Silvana também, que está aí, né? Doutora Letícia, porque foi um trabalho colaborativo, tem muita gente parabenizando, dizendo que a abordagem dessa web, ela foi didática, foi clara, e que muita gente falando que vai levar para a equipe que eles atuam, vai multiplicar esse conteúdo, que é um dos maiores objetivos da educação permanente em saúde, a gente poder aplicar no nosso ambiente de trabalho. Então, respondendo a Lúcia Trajano, Lúcia Trajano, eu tenho percebido que ela também é muito frequente nas nossas webs, muito obrigada, Lúcia, ela participou ativamente da web de aleitamento materno, lembro bem, trouxe muitas contribuições, né? E ela perguntou se pode enviar os cards por WhatsApp, pode sim, é um material para vocês utilizar, é um material público, coloquei aqui o link no chat, posso colocar novamente, fiquem à vontade para fazer download, para usar, para enviar pelas mídias, pelas redes que vocês geralmente acessam. Lúcia, só um minuto, Lúcia, que bom você estar aí, se você quiser acrescentar alguma coisa de um aleitamento materno, é um prazer. isso, isso, é muito bom, né? A doutora Letícia está dizendo que não conseguiu habilitar o áudio, mas doutora Letícia, se fique à vontade para enviar alguma mensagem aqui via chat, a gente sabe que a senhora encaminhou uma mensagem importante aqui para nós sobre o planejamento reprodutivo, né? Que doutora Carol apresentou, que em relação a disponibilizar os preservativos, então, acho que era, essa era uma das principais mensagens que eu lembro quando a gente conversou presencialmente com a doutora Letícia que ela queria passar para o profissional agente comunitário de saúde por estar nessa, na linha de frente, né? Diretamente no território e que vocês são essenciais nesse cuidado. Então, doutora Letícia, fique à vontade. Vou continuar aqui com os comentários, tá bom? O Paulo, só para dizer que ele parabenizou a excelente didática, tá? Doutora Carol, ele disse que se sentiu numa roda de conversa mesmo à distância, então, ele vem aqui dizendo que o quanto a tecnologia pode aproximar a gente de alguma forma, né? Claro que a gente também aposta muito no cuidado olho no olho, mas que nesse momento a gente está precisando priorizar o afastamento para evitar o contágio, então, a tecnologia, com certeza, tem sido uma importante ferramenta para a gente fazer educação em saúde, educação permanente. A gente recebeu a pergunta da Jéssica. Os agentes de saúde têm uma rotina de realizar peso das crianças menores de cinco anos e que são de risco, realizado no domicílio. Inclusive, nós temos o programa Criança de Risco. Essa rotina deve ser mantida? Como é o nome da pessoa, Thalita? Jéssica, ela é da Conceira Gérez. Jéssica, tudo que pode ser adiado é adiado, mas, por exemplo, o pré-natal tem que ser mantido. A criança que voltou do hospital, a sua primeira consulta do bebezinho, ele deve ser presencial. se a gente precisa ter Criança de Risco acompanhada, a gente vai acompanhar. E a gente precisa adequar ao momento. Se naquele dia eu dizia quarta-feira é dia do ACS Maria e todo mundo chegava de uma vez, a gente não vai fazer assim. A gente vai marcar para que as pessoas cheguem em que a gente chama de bloco de horas. A pessoa chegue por horário marcado, faça seu pedo, seu trabalho, com os cuidados que eu falei, tá certo? Todos os profissionais de saúde estão trabalhando, enfrentando as situações do dia a dia, adiando o que pode ser adiado. Um paciente que faz uso de medicação a longo prazo, as receitas dele devem ser prorrogadas, ele não precisa fazer uma consulta para preparar receita, ele vai simplesmente prorrogar aquela receita que ele já tem. Então, a ACS precisa pesar, ela está acompanhando, a criança der risco, a gente está falando é uma coisa de risco. Qual é o risco maior? É a gente atender ela com todos os cuidados ou é a gente deixar ela na casa dela sem atendimento e daqui a três meses quando a pandemia passar, a gente não saber nem o que vai acontecer. Então, o que precisa é que a gente se adeque ao momento, certo? Do mesmo jeito que eu falei, vai ter o fluxo para o atendimento das pessoas que chegam e que tem sinais respiratórios e não tem, separar grupos para o risco e não separar, vai existir aqueles na demanda que você já conhece, né? Eu já sei que eu tenho que ver aquela criança, então, eu já vou marcar ela às nove, a outra eu marco às nove, meia, a outra eu marco às dez. Então, o acolhimento é importante e a equipe se organizar para fazer as marcações com espaço seguro entre um paciente e outro, mas vai acompanhar suas crianças e risco. Não sei se eu respondi porque a pessoa quer e ficou uma dúvida. Ok. Ah, a Jéssica colocou um sim bem grande aqui, tá? A doutora Ana Carolina. Então, vamos continuar com as perguntas. Só para dizer que a Lúcia, a Lúcia Trajano, ela disse que a sua explicação foi perfeita, acredito que seja sobre o aleitamento, né? E ela disse assim, lembrando que a aula da doutora Vilneide ficou gravada e está completíssima. Essas foram as palavras da Lúcia Trajano, né? Também é uma grande referência na área da amamentação, não é isso? Eu não conheço presencialmente, é por meio desse tipo. Vai ser um prazer. Pronto. Vamos para a pergunta de Elizabeth sobre as puérperas. Puérperas podem continuar amamentando mesmo com gripe comum? Certo, fica desculpa, vai completar? É que eu sou rapidinha. A colérpera, se ela se sentir em condições físicas de amamentar, ela vai amamentar. Agora, ela vai lavar as mãos antes de pegar no bebê, ela vai estar de máscara, certo? E depois que ela der mamar, ela vai trocar de preferência, ela deve botar uma roupa limpa para fazer essa amamentação. e aí, depois que ela deixar o bebê no berço, ela vai de novo lavar. O que é importante é que ela mantenha, quando não estiver amamentando, a distância de segura e que ela lave as mãos com mais frequência. Ela não deve se aproximar do bebê sem máscara. Letícia falou, inclusive, na apresentação dela, fortalecendo isso, que o contágio vai ser gotícula e vai ser contato. O leite materno está limpo, o leite materno não tem nenhuma condivicação. Ainda falou, que eu não ia falar mais de bebê, vou dizer, algumas mães que não se sentem seguras, ficam apreensivas de ter essa aproximação com o bebê enquanto estão com sintomas da doença, estão tirando com muito higiênico todos os cuidados que se faz para outra pessoa dar. isso aí é um critério da mãe, mas o que eu quero deixar claro é que ela, mesmo que se toma, ela lava as mãozinhas, bota a máscara, lava a mão de novo e desmoral. Certo, tá certo, doutora Carol. Jeane é a CS do município de Ponto Belo, Espírito Santo. Só para dizer que a gente está com pessoas de vários estados aqui, tá? Do Brasil e também que são da região da Zona da Mata, do Agreste, temos bastantes municípios aqui participando com a gente, mas a pergunta da Jeane é sobre essa proposta da visita no portão. Ela pergunta assim, como vão funcionar essas visitas também no portão? veja, a gente está fazendo uma coisa que a gente teve vontade muito tempo e não fazíamos, chamada teleconsulta. E hoje a teleconsulta tem se mostrado importantíssima nesse momento que a gente está vivendo. A gente precisa saber fazer a pergunta certa, tá certo? Se a gente faz as perguntas certas, a gente consegue controlar melhor a situação. Então, nossos profissionais médicos e enfermeiros estão aí fazendo teleconsulta. A gente tem uma plataforma aqui em Pernambuco que atende em casa, tem uma plataforma que responde e atende e passa você para o médico se o caso for médico. Então, esse acesso que vai fazer sua visita de portão, ele precisa saber o que vai perguntar. Nesse momento, o nosso foco é a pandemia. Então, ele tem que fazer perguntas e essas perguntas da pandemia não podem deixar de fazer. tem alguém com febre em casa, tem alguém com falta de ar, tem alguém com dor de barriga, tem alguém que perdeu o olfato, tem algum senhor que está desorientado. Essas perguntas ele vai ter que fazer, certo? E dá um tempo para ouvir a resposta, porque ele pode fazer essas perguntas todinha e a pessoa não tem nada disso e está fazendo um infarto dele em casa. A gente tem trabalho mostrando nos Estados Unidos, que é onde já saiu, que a mortalidade por cardiopatia, por infarto, domiciliar, ela aumentou muito porque as pessoas estão com medo de ir para as urgências, estão com medo de ir para o serviço de saúde. Então, é por isso que ele tem que parar para ouvir. Ele vai fazer as perguntas da pandemia e vai acrescentar. A senhora tem algum relato para me ver, alguma coisa diferente está acontecendo para que ele possa colaborar. mas ela vai ser muito perguntar a puérpa, as perguntas que uma puérpa precisa, está sangrando, está sangrando, está dando uma mata, não está dando uma mata, embora essa puérpa, ela vai ter que fazer a consulta dela, mas se ele chegou lá primeiro, se ele chegou na casa dela, antes dela chegar na unidade, ele vai fazer as perguntas que uma puérpa precisa responder totalmente. também, essas visitas vão funcionar sim, serão importantes, perguntar se fez a vacina, se fez a vacina, perguntar se tem mais gente em casa, se essas outras pessoas estão trabalhando, não estão trabalhando, quem está em isolamento e quem não está em isolamento, tudo isso a unidade precisa saber, porque ela sabe para onde ela vai dirigir para olhar a sua força. Certo, doutora Ana, eu vou sempre intercalando uma pergunta com um comentário, porque assim, você não tem ideia de tantos parabéns que você está recebendo aqui, tá? Eu vou usar dois recursos, porque a gente está usando tanto essa sala e me confio, como também estamos usando a ferramenta streaming, porque a sala lotou e a gente depois consegue dizer melhor quantas pessoas estão participando, mas a Lúcia Trajano, ela colocou que precisou se ausentar, mas ela mandou de novo os parabéns e ela disse que vai ser um prazer me conhecer, ah, que legal! Vai ser um prazer todo meu, né? Luciana Silva, ela disse, adorei a web palestra, muito clara e objetiva, irei multiplicar, é muito pertinente para esse momento de incertezas, em especial aos agentes comunitários de saúde, e a Patrícia, a Patrícia é apoiadora do Ministério da Saúde no projeto Integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Pernambuco, ela também parabenizou por esse momento, e eu vou agora então ler mais uma pergunta, tá certo? Um comentário mais voltado para a clínica, uma pessoa da Atenção Básica da Sexta Gênes, não vi o nome dela aqui, mas ela colocou, tem uma dúvida em relação aos idosos com comorbidades, sei que pode também fazer telefonema, gostaria que reforçasse essa questão. O telefonema de monitoramento, ele pode ser feito para várias propostas, né? Ele pode ser um monitoramento porque a pessoa já tem sintoma, e aí eu estou monitorando qualquer sinal de agravo, de alarme, para que eu possa modificar aquela conduta com aquele indivíduo, e eu posso fazer um telefonema, um monitoramento, porque eu conheço o meu grupo de disco, eu sei que na minha micro-área eu tenho 100 idosos, e eu quero saber como eles estão, e aí eu posso fazer o telefonema de monitoramento para aqueles que não estão, isso seria uma busca ativa, é um zelo que você está tendo com aquela pessoa. Como é que o senhor está? O senhor, não vou aparecer à unidade, não estou sabendo se as coisas estão bem, eu não pude fazer essa visita ainda, se você for agente de saúde, ou se você não for, ou estava programada a sua visita para a última crise de abril, e não foi possível, como o senhor está? Então, você pode fazer esse monitoramento assim, existe o monitoramento do paciente sintomático, e é para saber como eles estão, e tem que ter as perguntas, certo? e o monitoramento da busca ativa, eu quero saber como as minhas pessoas estão, para localizar se colocado alguma pessoa que esteja com sintomatologia e que não foi vista ainda, tá? Então, não tem receio. Agora, o que é que a gente pede? Registre, você tem, eu não sei qual é a profissão da pessoa que perguntou, mas você deve, em qualquer circunstância, ter isso registrado. se você ainda não tem a telemedicina onde você está, que tem que ter uma plataforma, que tem que ter assinatura digital, um monte de coisa, mas você está usando o zap para fazer pergunta, você salva o zap, o zap vai ficar lá, pega o prontuário, pega a anotação e coloca, liguei para a Ana Carolina, dia 10, às tantas horas, perguntei se ela estava assim, assada, e faz aquele registro. E aí, você está fazendo uma busca ativa. E isso é muito bom também, se alguém puder fazer, ajuda bastante, certo? Certo. Doutora Letícia, ela reforçou aquela orientação de oportunizar e oferecer as camisinhas e sempre que possível os métodos que já estão sendo utilizados. Já que ela não conseguiu ativar o áudio, mas ela reforçou aqui a orientação. E a Vilma Macedo, que também é apoiadora, né, no projeto Integração entre Vigilância e Atenção Primária, além de parabenizar, ela disse que vai participar das próximas webs. Muito bem-vinda, Vilma, pode ir em nossa agenda, no nosso portal, mas ela coloca assim, importante avaliar a vulnerabilidade da criança. Além disso, o agente comunitário de saúde conhece bem o território. Quer comentar, doutora Ana? Sim, sem dúvida, Vilma. A gente estava tratando de criança de risco, não é uma consulta de uma poericultura normal, vamos dizer assim, uma criança que está bem, que possa aviar um pouquinho essa consulta. mais a vulnerabilidade da criança, mais um fator, além de ela ser de risco, porque ela é de risco, quando ela é duro, é um paciente, é um cardiopata, é um paciente que tem alguma outra patologia, ela ainda é por cima de uma família de risco. Ela ainda por cima está em um ambiente desfavorável. Então, esses pacientes, essas crianças, elas precisam sim ser monitoradas e acompanhadas. Põe os cuidados. doutora Letícia, fique à vontade. Está nos ouvindo? Está chegando. Então, está bom. Enquanto a doutora Letícia se prepara para falar com a gente, eu vou fazer a pergunta da Jeane sobre o ACS que tem doença crônica, como epilepsia poderá fazer a visita? Olha, epilepsia não está no rol de comorbidades que aumentem o risco para o paciente, para a pessoa, para o paciente. pode até ser que amanhã aparenta um trabalho dizendo que as pessoas que têm epilepsia foram as que mais prejudicadas. Mas, até o momento, nós não temos evidências que patologia tipo epilepsia, ela agrava, bota em risco a mais uma pessoa como qualquer outra que não tenha epilepsia. não sei se ele tem epilepsia controlada, está tomando a medicação dele, não tem problema dele fazer a visita, não. Boa, bem-vinda, Letícia. Isso, doutora Letícia, consegue falar? Não, Fabi, ela não conseguiu, ela está usando o celular, não conseguiu. Ah, então, tá bom, mas já foi muito legal, já está sendo muito bom vê-la aqui, né? Então, gente, nós vamos já caminhar para as últimas perguntas, os últimos comentários, tá bom? Nós teremos outras atividades nessa sala com Renata, vou ler só mais os últimos comentários e a gente passa para a equipe técnica para a finalização. Aqui, a gente já falou da Jeane, a Emília, ela fez um comentário desde o início da pandemia, aqui em São Bento do Luna, os ACS permanecem fazendo a visita, mas sem entrar nos domicílios. Perguntam se existe alguém doente, exatamente assim como a doutora Ana está sugerindo. Olha aí, doutora Ana, que bonita. É uma pessoa que pode mostrar a gente o resultado desse trabalho. Existem alguns municípios que já vinham trabalhando com a gente, em outros projetos de organização da atenção primária à saúde a nível de unidade de saúde da família e que eles tiveram, vamos dizer assim, o bônus de partirem nessa situação crítica de um momento mais organizado da unidade de saúde. e aí ele visualiza com mais rapidez e ele consegue se articular com mais rapidez diante das situações que aparecem diferentes ou situações que a gente não gostaria de estar vivendo. Mas, servem, sim, é importante que ele dê o depoimento para dizer, olha, a gente faz assim e assim funciona bem, porque outros podem ver a experiência, não cometer os mesmos erros e já começam a aplicar, certo? Que bom saber, somente, o que vocês estão fazendo e que a coisa está funcionando bem. Adriana, Kika, Silvana, se vocês quiserem dizer alguma coisa, porque é a vontade, viu? É minha dúvida. Isso mesmo, isso mesmo. Então, para a final... Você está sendo tão boa que a gente está só a desfrutar. Você não é boa. Basta a tarita. Então, vou só ler o último comentário e já abri aqui que a gente também quer ouvir Adriana e Francisca, né? Para finalizar. Então, a Lucrécia disse assim, ouvir Carol é sempre muito bom. Tem toda uma dinâmica de discussão, principalmente quando falamos de atenção primária. E nesse momento não poderia ficar de fora, com certeza. Dá uma ênfase também à importância das equipes de saúde da família, pois já tem a sua área na palma da mão. E os agentes comunitários de saúde que trabalham na área externa são de grande relevância. Então, ela parabeniza toda a equipe da atenção primária. Ela é da saúde da criança. E outra pessoa que eu tinha... Eu havia falado a pergunta, né? Atenção básica sexta-geres, que não tinha o nome, só para registrar aqui, que foi a Rosemary, que é coordenadora de atenção à saúde. Ela é enfermeira. Ok? Eu vou abrir aqui a minha câmera enquanto eu vou escutar a equipe técnica para finalização. de atenção. Fique à vontade. Adriana. Eu acho que Letícia tentou falar. Doutora Letícia? tento falar, vocês já estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Não ouvindo? Sim. Eu quero parabenizar, Carol, foi maravilhoso, como sempre. acho que foi superimportante reforçar tudo que você, que a gente vem falando nas apresentações, a importância do ACS estar junto conosco nessa luta. Eu acho que é fundamental contar com a parceria de todos. E a saúde da mulher se coloca disponível para tirar dúvidas e ajudar no que for possível. E agradecer mais uma vez essa parceria com a atenção primária. Muito obrigada. Muito bem, obrigada. Foi ótimo. Anitta, podemos falar? Pode, fique à vontade. Parabenizar, né, Carol? Carol, tu postes ótima. Obrigada, Céu. Complementando isso mesmo, minha gente, a gente tem que saber mesmo a importância da saúde da família, a importância do ACS, né? O comprometimento, quando você trabalha com a saúde pública, quando você trabalha junto com a população, você tem que ter o compromisso, né? De você levar até o cidadão o seu conhecimento. Isso é desde quando a gente começou com esse programa, né? Que agora é estratégia. Desde quando a gente começou com essa estratégia. O ACS sempre foi uma figura primordial, sempre que se dizia que o ACS era o elo de ligação, sempre se diz. Então, ele que tem que ter essa consciência, né? Do trabalho dele, o quanto é importante e que no momento desse que a gente está passando de pandemia, ele tem que sair, ele tem que ajudar com maior intensidade, né? Aí é que está, sempre nós, quem é da saúde, ele tem que saber qual é o seu papel, né? Diante dessa população e o retorno que a gente quer das ações que ele está desempenhando. Era isso que eu queria falar e agradecer realmente a todos a participação e o espero realmente que os ACS tenham entendido o papel e trabalhar para isso, né? Para melhorar o que nós estávamos com, tem muito ACS com muitas dúvidas e essa explanação de Carol foi ótima, então eu acho que a gente vai ter um retorno muito bom nesse processo, cheiro grande para vocês. Agora é a Adriana que quer falar um pouquinho. Eu nem sabia, mas enfim, parabéns Carol, parabéns Letícia também pela contribuição, agradecer a equipe também da GECAP, né? Que estava também nos bastidores nos ajudando. A questão da, assim, eu acho que foi uma web muito esclarecedora, né? E a gente sempre, através dessas webs, a gente está sempre tentando passar o máximo de informação que a gente pode no intuito de colaborar pela proteção, não só do profissional, mas também da própria população e fazendo com que cada vez mais os nossos serviços eles sejam de qualidade e eles não parem, né? Então, é mais contribuir mesmo, assim, colocar a gerência à disposição, a gente vai estar sempre à disposição, aí eu vi que saíram vários questionamentos, né? Sobre comorbidades, sobre doenças crônicas, sobre idosos, a gente está elaborando, como eu disse na outra web, a nota técnica voltada para o atendimento dos crônicos, né? A gente está em processo, a gente está articulando com várias outras áreas técnicas da secretaria para que saia bem redondinho, mas logo a gente vai estar divulgando como pode ser feito, quais são as possibilidades de atendimento a essas pessoas, né? E no mais, agradecer a participação de todos. Só lembrando, só falando um pouquinho, Letícia, tudo bem, está tudo bom contigo, nossa parceria continua excelente. É impossível a gente se separar. Estou vendo, gente, assim, ó, vocês estão percebendo essas pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, com a câmera aberta, são pessoas que representam a gestão da atenção primária da SES e estão pegando pesado nesses dias, né, de pandemia, tem sido muito mais intenso, assim como vocês que estão no território. Então, esse trabalho coletivo que a gente está fazendo, cada um desempenhando a sua função, o seu papel, aquilo que a gente se propôs, né, a contribuir como pessoa, como profissional de saúde, porque a gente sabe que o nosso, o cuidado que a gente realiza com o usuário, ele é muito além de um cuidado técnico, ele é muito além do que a gente aprende nas teorias, mas é um cuidado, acima de tudo, humano, né? Não é pleonasmo dizer que é um cuidado humanizado. Então, assim, tem sido difícil, muito difícil, para todos os profissionais que estão nos diversos níveis de atenção à saúde, mas a gente acredita que vai passar esse momento, mas que a gente precisa se cuidar e precisa manter as orientações à nossa população, aos usuários e continuar fortalecendo o SUS, né, que é o nosso maior patrimônio dentro do contexto da nossa rede de atenção à saúde. Então, eu quero agradecer muito à equipe da atenção primária, doutora Ana Carolina, não vá dizer que eu estou enchendo sua bola, mas ela tem sido uma pessoa que anda muito com a gente, com o núcleo do telesaúde, contribui muito com a gente. Muitos dos materiais que vocês vão ter acesso aí no portal, no link que está aqui projetado, foi elaborado pela doutora Ana Carolina. Mesmo ela precisando se ausentar nesse momento sem poder trabalhar presencialmente por diversas situações clínicas, mas ela tem contribuído muito com a gente, é uma grande guerreira sanitarista na saúde pública que eu tive o prazer de conhecer, né? E também, claro, Adriana Baltar, Silvana, a Kika e a doutora Letícia que, meu Deus, né? Sou muito fã. Então, agradeço a vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Na última vez que eu somei, tinha 381 pessoas ao vivo. Acessos, né? Porque pode ter que, pode ser que algumas pessoas estejam com um acesso, mas tem várias perto dela. Então, assim, se não fosse vocês, a gente não teria graça essa web, né? Então, muito obrigada porque vocês estão aqui com a gente interagindo, pessoas de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, as pessoas que moram nos diversos municípios do nosso estado, todas, a gente está vendo, assim, o quanto que a gente preza pelo que a gente faz, né? A gente quer fazer com cuidado, é muita informação nova, é muita coisa sendo publicada diariamente, como a doutora Ana Carolina falou, mas a gente vai continuar aqui junto com vocês. Então, vocês podem acessar a nossa agenda que está publicada aqui nesse card, é a agenda do Núcleo de Telesaúde, está tendo web todos os dias, certo? Amanhã, a gente tem uma web com a doutora Simone, ela é enfermeira, é coordenadora da residência de cardiologia, vai trazer cuidados específicos para os usuários cardiopatas no domicílio, a gente vai ter amanhã de manhã uma web belíssima com Silvana, que é da Práticas Integrativas, eu vou, com certeza, me beneficiar muito dessa web, estaremos juntas, né, Silvana? Então, é isso, gente, assim, muito obrigada por tudo, em nome da equipe de Telesaúde, fica à vontade. Não, você já terminou? Terminou? Gratidão, eu já terminei, tá certo, gente? Bora, a gente vai agradecer a todo mundo por ter isso aqui, todo mundo faz em equipe e é esse espírito de equipe que vocês têm que levar lá para a ponta, para a unidade básica, vocês precisam ser pessoas que inspirem outras pessoas, que o entusiasmo da gente contaminem as pessoas para trabalharem, para se ajudarem e que cada dificuldade de um o outro possa ajudar a solucionar. Então, não se esquivem, procurem tirar o medo dentro de vocês e a gente deve trabalhar com cuidado, mas entusiasmada, acreditando e com colaboração. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês e agradeço a todos vocês que estão aí que colaboraram e as pessoas que assistiram e vieram ouvir e pesquisar aqui que a gente procurou fazer da melhor forma possível. Muito obrigada. Ah, gente, muito obrigada. É muito difícil se despedir de vocês, mas a gente vai se finalizar agora, vai ter outra atividade, mas muito obrigada, prazer enorme. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.